Esse negócio aqui, cara, é muito doido a coloração dessa borboleta aqui, cara, dessa Butterfly Balissong. Legal dela é que ela tem uma mola, ó. Pim! Soltou, tem a molinha, mas a lâmina também é dessa cor, ó. Ela é inteirinha dessa cor e ela varia e é meio purpurinado, bagulho doido. Essa cava aqui só tem de um lado, tá? Então quando você faz umas manobras devagar, você tá fazendo devagar, ó, ela vai variando de cor e mudando. Então achei muito legal essa borboleta, é da marca Taui. Até agora tá inteira aqui. Gostei de brincar com essa.